Deputados distritais voltaram ao trabalho hoje. Entre as prioridades estão o combate ao feminicídio e também um esforço concentrado no enfrentamento da epidemia da dengue. E sobre a dengue, o governador Ibanez, que estava lá na tribuna, falou durante a solenidade de abertura do ano legislativo justamente sobre o momento que o DF enfrenta. Vamos ver. Nós estamos enfrentando a epidemia de dengue. Nós hoje conseguimos, tivemos uma boa notícia, conseguimos um hospital de campanha junto a aeronáutica, vai ser instalado semana que vem na região administrativa da Ceilândia, ali perto da UPA. Abrimos as tendas de hidratação que estão atendendo em torno de mil pessoas por dia. A gente vem dando todo o auxílio. Tive reunião hoje, está tendo reunião hoje. O Zé Humberto está reunido com os administradores. Nós vamos ampliar toda a limpeza da cidade. Nós estamos contratando mais 200 caminhões para fazer a limpeza das cidades. E a gente tem a oportunidade de olhar, infelizmente, a população tem uma cultura de jogar lixo nas ruas.